Olá! Meu Deus do céu, essa introdução que eu entro aqui, eu vou assustar todo mundo aqui no canal! Pelo amor de Deus, eu tenho que melhorar um pouco mais esse troço que... E a minha produção ainda não arrumou pra mim esse bordão que eu estou tanto pedindo pra ele! Pelo amor de Deus! Você já foi ao mercado e encontrou alguma fruta ou verdura com formato familiar? Nós aqui separamos pra você 10 frutas e verduras bizarras que você só acompanha aqui nesse canal! Mas se você ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade e inscreva-se agora aqui no canal! Já deixa o seu like nesse vídeo e ó, não se esqueça de acionar o sininho! Porque é muito importante pro crescimento do canal e você também vai ficar por dentro de todos os próximos vídeos que nós vamos lançar aqui! Então, sem mais demora, vamos pro vídeo e hoje nós vamos trazer o número 10! O número 10 trata-se de um nabo! Exatamente, um nabo! Olha só pra esse nabo, meu amigo! Esse nabo aqui, parece que ele tá indo pra praia! Parece que ele tá querendo passear, tá com as pernas cruzadas, tomando aquele sol, aquele bronze! E quem é que não gosta de praia? Até um nabo gosta! Número 9! Meu amigo, Deus é maravilhoso! Quando ele fez este morango! Olha só que morango, coisa mais fofa, coisa mais lindinha, mais fu-fu-fu-fu-fuxinha! Esse morango com formato de brabuleta! É, brabuleta, babuleta, sei lá o que! É uma brabuleta, coisa linda! Eu duvido você, vegano, que só come frutinha, verdurinha, tenha coragem de comer este lindo moranguinho! Tem nada! Número 8! Meu Deus do céu, esse aqui eu não sei se eu tenho coragem de mostrar! Esse aqui eu não sei se eu tenho coragem de mostrar, mano! Parece a bunda da Anitta! Naquele clipe do malandro, sabe? Que ela sai do... Que ela desce da moto rebolando, com as bundas aparecendo, todos aqueles furos, aquelas... Aquelas... Aquela que fala, aquelas celulitos, como que é? Celulitos? Passando aquelas celulitos na bunda, é a mesma coisa que esse... Que essa batata doce! Muito parecida com essa batata doce, a bunda da Anitta, olha só! Inclusive essa daí, produção, eu acho que vai ser a tuba do canal, porque ela vai dar do vídeo! Muito bacana! Número... 7! Meu Deus do céu! Esse number 7 aí eu tenho medo, tem que ser pra maiores de 18! Exatamente por quê? Porque trata-se de um casal de cenoura! Você já viu um casal de cenoura? Eu não sei como é que eles reproduzem! É, é... Olha só, meu amigo! Tá passando aqui na tela? O casalzinho de cenoura! Produção, coloca aí um pouco mais... Vai, vai, vai... Fosqueando aí, porque tá parecendo que esse... Esse... Essa cenoura, ela é super dotada! É o tamanho da bengala da sua... Dessa cenoura, meu amigo do céu! Number 6! Number 6! É, que meu inglês não é muito bom! Então vamos lá! Olha só pra este rabanete! O que que é isso daqui? O que que é isso? O que é que é meu? Olha só pra esse nabo! Um formato de pé! Já pensou você indo no restaurante e chegando lá e pedindo o prato do dia? O prato da casa! E o cara vem com um pé desse aqui pra você? Imagina um pé desse aqui? Você vai ter cuidado de comer lembrando o pé do teu marido, do teu pai, cheio de frieira! É, Deus doido, eu acho que eu não comeria esse troço nem que me pagasse! Number! Eu não sei falar inglês, eu acho que eu vou falar number 5! Number 5 mesmo, pra você que entende aí, eu não tô nem aí, é number 5! Número 5 é esse pimentão! E olha só as curvas dessa pimentona, eu acho que é uma pimentona, né? Com esse corpão de violão, com esse negócio aí meio empinado assim, né, cara? Meu Deus do céu, ela deve fazer a festa no mundo dos pimentões ali! Eu imagino os pimentão brigando ali, aí eu vou ficar com ela! Os pimentão, olha, assediando ela, subiando! Number 4! O 4 eu sei falar, viu? O 4 eu sei falar, é favor! Olha só pra essa cenoura! Essa cenoura parece o Toy Store lá, o Buzz Lightyear lá! Para o infinito! E além! Parece, e olha, eu vou falar um negócio pra você, se eu fosse na minha época de criança, eu ia querer ter uma cenoura dessa em casa! Poxa, mas é uma viadagem ter uma cenoura dessa em casa, né? Não sei não, se ia ficar interessante! Number 3! É, você que é vegano, eu quero falar pra você que é vegano! Amigão, eu duvido que você tenha coragem de comer uma cenoura como essa! Olha só as duas abraçadinhas! Você tem coragem de separar o pai da mãe e o mãe do filho, vice-versa? Eu duvido que você tenha coragem de comer essa cenourinha coisa mais linda! E olha, essa cenoura mais velha ali, a maiorzinha, ela é DJ parece que ela tá até com um foninho no ouvido! Olha só o foninho no ouvido da cenourinha ali, parece que tá escutando um... Number 2! O número 2 trata-se de um tomate com o formato de um pato, que se eu tivesse a oportunidade de comprar um pato como esse, com certeza eu ia tentar embalsamar, envernizar, coisa do gênero, pra pegar e colocar ele na minha estante pra guardar. E olha, o vegano, eu duvido... Não, o vegano, ele podia ter que comer esse pato, né? Podia comer esse pato aí, imaginando que é uma carne de pato frígito, um pato namoro, né? O vegano podia se deliciar! E o último e mais esperado dos vegetais, que não é um vegetal, é uma maçã! E olha só, esta maçã com o formato da cabeça de uma criança, coisinha linda! Vegano, você teria coragem de comer uma maçãzinha como essa? Mas você vai ter coragem de comer uma maçãzinha fofinha como essa? Que coisinha linda, que coisinha maravilhosa! Eu não teria coragem de comer esta maçã, hein? Mas ó, eu só quero falar agora uma coisa pra você, que você que ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e inscreva-se agora! E se você não deu o like lá no início do vídeo, aproveita e já dá o like agora! E olha, eu quero dizer pra vocês, que eu estou muito, mas muito, mas muito, 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 muito feliz! Porque hoje eu estou gravando o vídeo do formato que eu sempre imaginei, e aonde eu estou gravando? Nos estúdios da Vega Produtora, foi muito difícil fazer esse cenário aqui! Ô produção, ô produção, deixa esse cenário aqui, deixa esse cenário aqui! Porra, vai quebrar meu fio, produção! Vai mostrar pro pessoal que é um cenário, que não tem um cenário! Porra, deixa o cenário aí, cara! O pessoal pensar que teve trabalho pra fazer, né? E você que é youtuber aqui de Curitiba, quer melhorar a qualidade técnica dos seus vídeos, rapaz! Você tem que conhecer os estúdios da Vega Produtora, o link está aqui na descrição! E se você entrar em contato com eles, e disser que veio através desse canal, desse maluco aqui, desse doido, desse loucão aqui, você vai, você vai ganhar um super de um desconto! E eu estou falando isso por conta e risco! Eu tenho certeza que o pessoal aí vai fazer um bagulho, um bagulho, um trânsito pra vocês, com um preço pra lá, desse... É, se eu falasse que era do tamanho daquela cenoura, né, ia ficar um pouquinho grande, né? Então tá! Ah, eu vou nessa aí, você vai se inscrever, vai curtindo, compartilha, e até o próximo vídeo! Beijo na teta! Não, beijo na teta com muito Felipe Neto! Mas antes de mais nada, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora! Você não vai perder o vídeo! É só você clicar em inscreva-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri